E aí, meu menino tá querendo coisa, meu menino, 5 anos, mandou um WhatsApp pra com a gente. Papai, o senhor é meu melhor presente, tá querendo, tá querendo ir pro planeta brinquedo, só pode. É hi-hap. Uma professora teve a casa arrombada em Pernambuco. Bandidos levaram tudo o que puderam, inclusive o salário da vítima. Os moradores já não sabem o que fazer para escapar dos bandidos. Coloca no ar. Insegurança e até medo de sair de casa. É assim que estão vivendo os moradores da rua Tenente Osório, no município de Parnamirim. Aqui, os assaltos são constantes. Olha, o assalto mais recente foi exatamente nessa casa que você vê agora. De acordo com os moradores, os assaltantes passaram por esse ponto. Como não tinha ninguém nas residências, nenhum barulho foi ouvido. Eles pularam o muro e dentro da casa fizeram um verdadeiro arrastão. Levaram o salário do mês todinho, levaram meu notebook, máquina digital, saíram levando tudo o que podia. Inclusive a TV LCD, eles tentaram levar, só que não conseguiram. Então, foi um descaso total. Porque assim que eu cheguei, eu tentei ligar imediatamente pra polícia. Tentei ir pra delegacia do bairro, só que estão todo mundo de folga hoje. Essa não é a primeira vez que Rosângela foi vítima da criminalidade. Há dois meses, ela foi assaltada na frente da residência. E a situação, bem pior. Dia 12 de fevereiro, por volta das 7 da manhã, quando eu tiro o meu carro, que deixo o meu carro na frente aqui do Correios, que volto pra fechar o portão, o bandido tava por trás do meu carro, me abordou com a faca, pedindo que eu desse a chave do carro. A minha filha tava lá, eu fiquei tão desesperada, que eu comecei a gritar, pedindo ajuda. Então, quando ele viu se juntando a população, foi quando ele deixou liberar a minha filha, senão ele não teria deixado liberar a menina do carro. Recentemente, a filha dessa mulher, que preferiu não se identificar, também foi vítima dos assaltantes. E ele chegou e disse, passa o celular, não olhe pra mim, baixa a cabeça. Aí só que na hora que ela levantou a cabeça ligeira, ela ainda deu pra conhecer, assim, bem rápido, mas ela deu pra conhecer. Outro dia ela vinha no alternativo e ele ia de lado numa bicicleta, com a mesma cor e uma cicatriz na cabeça. Ela conheceu. Na rua Tenente Osório, nem mesmo o Conselho Tutelar escapou da ação dos bandidos. Diante da insegurança e o medo de quem vive por aqui, aí vai um pedido. Mande policial pra aqui, pra Panamirim, porque aqui tá um caso sério. Assalto toda hora, na esquina aqui de casa do Conselho Tutelar foi assaltado um carro. Em pé na manhã, eram as oito horas da manhã. Aqui tá uma coisa horrível. Nem o pessoal não pode trabalhar, nem pode sair de casa, porque em qualquer momento pode ser assaltado. Deu um jeito, botar policial aqui não adianta não, a gente tá sufocado, a gente tá preso dentro de casa e os ladrões soltos na rua. Por isso que eu digo. Fazer o quê? Uma situação dessa, a gente tem que perguntar a alguns moradores, alguns moradores da rua Natal, na Cidade da Esperança. O que é que a gente faz se nós estamos trancados, presos dentro de casa e os bandidos roubando a rua da gente? O que é que nós faz, hein? Mó de pê, o pessoal da rua Natal dizendo. Mó de pê, o pessoal da rua Natal dizendo.